É com um sabor agridoce que falo sobre Bandletail, a League of Legends Story. Entre a alegria de ver um estúdio que admiro e conheço desde a sua origem, a expandir um universo do qual sou próximo, e a tristeza de saber que este é o derradeiro lançamento de uma chancela que certamente teria ainda muito para dar. Com o ano de 2024 a começar, com a Riot a juntar-se a tantas outras empresas que despediram centenas de pessoas e que demonstraram publicamente a viragem de agulhas das suas estratégias. Depois de anos a elogiar a gigante californiana que soube dirigir com o elemento-chave da indústria de videojogos e que souberam olhar para o futuro da empresa numa perspectiva de expansão. Fulcral para essa visão foi Greg Street, ex-Blizzard, e que viria a tornar-se Head of Creative Development, estando por trás de uma estratégia transmedia que incluiu não só as BDs publicadas pela Marvel, mas também os acordos audiovisuais que conduziram à criação do soberbo Arkane, como a fundação de uma chancela de jogos indie em torno de personagens e do lore de Runeterra. Mas estamos em 2024. A Greg Street e alguns dos membros séniores que trabalharam consigo já não estão na Riot. E visto que as empresas são as pessoas que a compõem, essa estratégia de crescimento narrativo do lore de League of Legends foi um dos visados nos cortes instituídos à corporação. Citando o próprio Street num tweet recente, apesar dos jogos da Riot Forge não terem as margens de lucro que League of Legends e Valorant têm, e nem sequer de forma aproximada, esses títulos permitiram que os estúdios indie de sucesso reinterpretassem os seus maiores jogos como uma patina de League of Legends, dando-nos histórias diferentes para os personagens amados por milhões. Coube um dos estúdios que mais admiro, e que comecei numa apresentação improvisada com um portátil na Gamescom 2014, a inglória tarefa de fechar a porta a esta chancela. O pequeno estúdio originário de São Petersburgo, os Lazy Bear Games, autores de maravilhas como Punch Club e Graveyard Keeper, desenvolveram o último título que chegará às lojas digitais do Steam e Switch. Ao contrário do que muitos artigos diziam, e até pelo que eu próprio inferi do curto trailer da apresentação, Bandletail, a League of Legends Story, não é um farming RPG. É um cozy crafting RPG que reutiliza mecanicamente tudo o que Graveyard Keeper criou, mas adaptado ao ambiente dos Yordles, as pequenas criaturas imortais que conhecemos em League of Legends. Como um jogador que começou a jogar o famoso MOBA no final da primeira temporada competitiva do jogo, é interessante ver este colorido e amistoso título explorar o contexto da terra de origem de personagens tão queridos por todos. Tristana, Rumble, Vhagar e Teemo são alguns dos personagens existentes há anos, e que têm aqui o seu lore e as suas ligações interpessoais desenvolvidas neste jogo. Em Bandletail, a League of Legends Story, somos um Yordle especialista em bordados, que acabou o seu processo de aprendizagem de 101 anos de estudo, e que após mais de um século de reclusão participa numa festa com o seu melhor amigo. Mas um acidente acontece, e para além de perdermos Ozzy, o nosso melhor amigo, por um dos portais, também as deixam de funcionar. Cabe-nos a nós, enquanto hábil bordador, a capacidade de os restaurar. Este é o ponto de origem, que nos levará por dezenas de horas até à conclusão do jogo. Um aviso prévio às considerações que irei bordar sobre Bandletail. A Riot alerta que, em média, teremos de investir 40 a 60 horas para o terminar. Eu consegui completar tudo o que havia para fazer e obter todos os achievements em 30 horas e 30. E talvez, graças à experiência que já tinha com Graveyard Keeper, o jogo de onde Bandletail é decalcado. E deixo também o aviso, contrário às minhas expectativas, este é o pior jogo que já joguei do estúdio Lazy Bear. Ainda que seja um jogo bom, mas que peca por ser excessivamente encriptado. O desafio de explicar mecanicamente Bandletail é equivalente ao esforço que temos de fazer para o terminar. Este cozy game tem o foco total em recolha de recursos, mas sobretudo em crafting. Apesar dos 101 anos de aprendizagem, começamos esta aventura sem saber fazer nada. E essa forma do tutorial nos mostrar aquele que vai ser o nosso pesadelo nas próximas dezenas de horas, navegar por 4 fluxogramas distintos, que são 4 árvores, tecnologias, e que vamos ter de ir desbloqueando progressivamente, para podermos ter acesso a novos craftings, e assim sucessivamente avançar no jogo. Os pontos necessários para desbloquear esse conhecimento nos 4 fluxogramas são os chamados pontos de inspiração. Ganhos a executar qualquer ação, desde que ela seja novidade para o nosso protagonista. Seja recolher materiais, fazer crafting, dar uma festa, cozinhar ou comer. Todas essas ações vão-nos dando emoções que podem ser convertidas em pontos de inspiração quando dormimos. À medida que executamos a mesma ação repetidas vezes, ela vai gerando menos emoções, até ao ponto de não terem qualquer efeito em nós. Esta forma de ganhar experiência, ou inspiração, como é apelidado aqui, faz-nos incorrer um dos grandes problemas de Bandletail. É fácil perdermos nos fluxogramas. O trajeto da história e das quests de Bandletail é igual. Chegamos a uma quest que nos vai exigir fazer crafting de determinado recurso ou objeto, entregá-lo a um personagem ou utilizá-lo numa reparação, e avançamos na história. Mas a forma como os fluxogramas distintos existem levam-nos a uma total confusão, à medida que os requisitos para cada objeto se tornam também a eles mais complexos. Imaginem um cenário simples. Chegamos a um momento do jogo em que temos de fazer papagaios de papel. Desbloqueamos o patamar correspondente para podermos fazer crafting deles, mas percebemos subitamente que não sabemos como ter acesso a nenhum dos ingredientes que o compõem. Vamos ter de correr os fluxogramas todos, um a um, a tentar encontrar qual aquele que desbloqueia a obtenção ou criação de determinado ingrediente. Fazemos-lo e percebemos que ainda não temos como obter o ingrediente que é necessário para criar aquele primeiro ingrediente. E seguimos a nossa viagem pelos fluxogramas, na esperança de ter pontos suficientes para desbloquear tudo o que necessitamos de aprender. Isto depois do desafio de termos de apontar em papel onde estão cada um dos conhecimentos interligados nos diversos fluxogramas. Sumemos a isto aquilo que é para mim a pior decisão mecânica deste jogo, a criação de auras. Não bastasse toda a excessivamente complicada árvore interligada de conhecimento e desbloqueios e os autores se irão adicionar outra variável ao crafting, as auras. E o que é que são as auras? São uma habilidade projetada no chão, normalmente por um aparelho contigo. Para o explicarmos melhor fica um exemplo simples. Podemos ter uma forja que necessita de uma aura de fogo para produzirmos metais mais complexos. Para isso temos no espaço limitado a colocação dos nossos aparelhos e mesas de crafting, não só uma forja, mas temos de anexar uma espécie de forno, de forma a que ele projeta em cima da forja a aura de fogo necessária. E este é o exemplo mais simples. É que a partir do meio do jogo teremos correntes de produção que necessitam de auras de nível 2, que são atingidas ao colocar um aparelho a projetar uma aura em cima de outro aparelho mais avançado, por sua vez a projetar essa mesma aura de nível 2 em cima de uma mesa de crafting. Parece complicado e é. E obriga-nos a estar constantemente a mover mesas e aparelhos para conseguir que tudo funcione. E nem preciso de exasperar, já que estes aparelhos de projeção de auras funcionam também eles com recursos utilizáveis, e que temos também de fazer crafting em circuitos igualmente complexos. Em Bandletail perdemos grande parte do nosso tempo para fazer grind, crafts e recursos, para alimentar novos recursos ou para obter pontos de inspiração, ou a tentar perceber todos os posicionamentos que necessitamos ter para produzir um objeto apenas necessário a completar uma quest. Isto piora na mecânica de festivais. Conceptualmente temos algo muito interessante neste jogo. A nossa casa converte-se numa pequena mala que carregamos de um lado para o outro. Quando assentamos arraiais podemos puxar cordas da nossa casa para estender no chão uma manta que serve de chão mecânico, seja para venda ambulante, para restaurante ou para festas. As festas enquanto mecânica são o grande objetivo do jogo, aquele pelo qual todas as quests e sabedoria de crafting é feita, e são ao mesmo tempo dos momentos mais irritantes de todo o título, na forma como se preparam. Há tantos requisitos que são muito pouco explicados para dar uma festa que demorei pelo menos 15 horas a perceber porque é que por vezes tinha todos os dados numéricos para dar uma festa, e outras vezes não. As festas são temáticas e têm o símbolo de uma das 5 ilhas que compõem Bandletail. Para além disso, cada festa tem uma série de requisitos, determinado número de convidados, e cada um deles tem requisitos numéricos específicos, número de customizações e de tipo de música e iluminação. Para além disso, e esta é a parte que nos irá obrigar a destruir e construir decorações no espaço limitados, temos de responder a 3 variáveis para a festa de correr, como ambiente, visual e música. E todos estes estarem definidos em intervalos específicos. Cada decoração indica-nos os valores que contribuem e só depois de termos todas estas variáveis cumpridas é que podemos começar o mini-jogo do festival. Aí temos de recolher uns globos de diversão criados pelos convidados e andar a entregá-los a um portal na casa antes que o tempo esgote. Se chegar aqui é complicado, imaginem andar a correr o espaço tutorial para tentar entender como obter alguns dos números que ali surgiam nos requisitos dos convidados para sequer aparecerem na festa. E aproveito para vos dizer, caso venham a jogar este jogo, esses números que surgem são resultado da outra manta e outro mini-jogo que temos, o da culinária. Em cada ilha podemos abrir um restaurante, onde mecanicamente temos de utilizar alimentos, equipamentos e receitas que desbloqueámos no fluxograma para elaborar pratos e entregá-los a tempo em sequências idênticas ao jogo Overcooked. Mediante a nossa capacidade de satisfazer atempadamente os pedidos, o acontentamento dos nossos visitantes vai contribuir para a alegria geral da ilha, uma variável pedida pelos convidados das festas sem que ninguém da Lazy Bear nos tenha explicado como funcionava. As mecânicas de festivais e restaurante e as suas interligações são talvez dos elementos menos explicados num jogo que se cria amigável e que sofre da tendência excessiva de nos explicar muito pouco. Na linha de aproveitamento deste jogo existem duas curvas muito definidas. A primeira que vai até a meio, onde nos sentimos perdidos, onde não percebemos como as festividades acontecem e onde andamos perdidos também nos fluxogramas. Invariavelmente, pelo meio, descobrimos que inadvertidamente andámos a gastar pontos em tecnologias que ainda não precisamos e que nos faltam pontos para as que necessitamos. E uma curva posterior a esse sentimento de irritação onde caímos num grind excessivo e na frustração de andar a reorganizar as nossas estações de crafting com a malograda ideia das auras. Não vos consigo expressar a pena que tenho por um estúdio que tem feito tanta coisa inovadora e deliciosa na sua curta carreira, tenha tido ideias que derreiam por completo o prazer que temos num jogo, que visualmente é divinal. Diria até que para um estúdio que já tinha uma imensa qualidade na sua direção de arte, que a pixel art que vemos aqui, com o seu nível de detalhe e vibrância, poderá ser um dos pináculos da abordagem artística que já vi. Bandletail poderia ser mais bem explicado e menos dependente de um grind monótono, no qual passamos grande parte do tempo a gerir e a andar de um lado para o outro, a recolher recursos quando estes ficam disponíveis, a responder a simples fetch quests e a ganhar pontos para progredir nos nossos fluxogramas de tecnologia e saber. Bandletail, a League of Legends Story, é o ponto final de uma chancela que tinha um mundo por explorar e para nos dar, em unios interessantes com os melhores criadores independentes do mundo, como é o caso da Lazy Bear Games, um título que pega por um mindset excessivamente críptico e que colide com a ideia de coziness que o género e o próprio título pediam. A League of Legends